Música Fala meus amigos, tudo bem pessoal? Estamos aqui hoje, o mutirão de montagem de um sistema hidropônico do Douglas Douglas, esse camarada aqui que está aqui resolvendo o problema da energia A gente está só com uma furadeira aqui pessoal, e aí é bacana Porque durante esses vídeos que a gente vai colocar na sequência A gente vai dar algumas dicas, e essa daqui é mais importante Felipe, moleza furacinho? Rapaz, tranquilo demais Tranquilo, cano de 75mm, de 40mm Tem que tomar cuidado só para não quebrar o cano Não furar o fundo do cano Jean, uma dica aqui, a primeira dica do vídeo Aqui ó, Jean é nosso parceiro que tem uma hidroponia montada Jean, furar assim fica mais fácil, né? Muito mais fácil Aqui a gente está trabalhando com 25cm, teoricamente de pé para pé Então você pula 12,5cm para criar o X quando você for montar Joga essa daqui, 12,5cm e metade de 25cm, 25cm está aqui, está tudo reto Quando eu colocar na banca totalmente reto lá em cima, eu vou ter o plantio em X Então isso vai potencializar muito os nossos canos Ou melhor, o nosso crescimento nos canos E aqui, eu estou começando a organizar aqui O pelador de porco Vai ter torresmo hoje? Não A gente vai montar aqui, mostrar para vocês Uma sequência próxima aqui De como conduzir para fazer o buraco dar aquela entortadinha Porque se eu fazer dessa forma a minha hidroponia no cano de 75cm Eu vou ter problema principalmente em relação a minha muda A minha muda vai dar trabalho de fazer fixação nesse cano Porque vai correr a muda pequena Então com esse movimento eu faço a mudinha e coloco dentro Dessa empurrada aqui Do jeito que você já viu no nosso canal E aí eu consigo fazer um volume aqui Considerável de eliminação de altura do cano de 75cm E fica até melhor para trabalhar no dia a dia Beleza? Segura aí que esse vídeo vai ficar bem bacana Como eu falei nesse vídeo A gente vai dar várias dicas importantes Da montagem do sistema hidropônico Para mim, o cano de 75cm não é o cano melhor para trabalhar com o sistema hidropônico Principalmente na hora das montagens Então a gente está fazendo um trabalho aqui Que no cano de 50cm a gente resolve rápido Porque é só com furo Ô Jean, chega aqui Jean O Jean montou a hidroponia dele Jean, fala para nós aí O cano de 75cm tem essa rapidez na hora da montagem, não é? Tem Você falou com nós agora há pouco No cano de 75cm você tem que fazer o buraco Nós estamos fazendo um buraco aqui de 40mm, né? 50mm, pessoal E aí a gente está vindo com fogo e com a água Fogo com água por quê? Porque o fogo vai te dar o molde E a água vai resfriar Se você não colocar água O que que vai acontecer? Você vai, quando você tira o cano A pecinha que a gente fez lá Ele vai voltar para o lugar Então é interessante ter a água no lugar já E aí, pessoal A dica é o quê? Você trabalhar com pelador de porco Normalmente a gente usa aqui na nossa região para pelar porco A gente chama, compra no mercado como pelador de porco Jean, 75cm ou 50cm para você? 50cm, pela rapidez Pela rapidez, 50cm 75cm é interessante por quê? Principalmente por causa dos objetivos que a gente quer Se a gente quer um pé de alface maior Um pé de alface para vender por quilo 75cm Se a gente for vender em unidade Eu sempre vou falar isso Porque a gente tem que pensar sempre no custo-benefício, né? 50cm, beleza? Mas a gente vai dando dicas aqui Quando a gente vai montando As bancadas estão ficando prontas lá em cima também E a gente vai trabalhar essas dicas até o final do nosso encontro hoje aqui Fala meus amigos Mais uma situação aqui O cano de 50, ó Não é comigo não que ela mandou parar, tá pessoal? Pode ficar tranquilo Aqui, ó O que eu falo sempre dos dois dedinhos Que é mais ou menos 38mm Só que a gente estava até discutindo hoje Essa questão da polegada, né? O cano de 50, ó Dois dedinhos É o cano que não vai entornar água Tentar buscar sempre a maneira mais certa Mais correta Que é visualizar Furando Se eu estou furando esse cano aqui Visualizar daqui para lá Para ele não ficar Não fazer esse movimento, ó Entortar, tá vendo? Tá vendo como é que o cano entorta? E se a gente não ficar olhando para lá Aqui possivelmente a gente vai criar umas Umas erradas, né? Uns buracos errados aqui Tipo Colocar esse daqui reto Esse daqui ficou errado, ó Esse daqui possivelmente vai entornar um pouco de água O que a gente faz se entornar água nesses buracos? A gente vem aqui e passa uma massa plástica Um durepox aqui no canto Para evitar o entornar, né? Então é uma das coisas que a gente costuma fazer Pessoal, e aí? A senhora O que achou? Bacana Tô doido pra fazer a minha É Douglas Tô de bola Vamos voltar pra produzir Voltar pra produzir Próximos dias aí A gente vai ter um verde aqui na propriedade a mais Esse daqui foi o cara que foi buscar almoço pra nós E chegou Estamos aí, né? Uma das coisas mais alegres do dia, não foi? Verdade Atrasou um pouco Mas a galera aguentou Tá bom, né? Tá bom, não tá? Vamos esperar que isso aí possa trazer bons frutos, não é? Com certeza E é só pro pessoal compreender o processo A gente tá fazendo em várias partes Essa daqui é a chefe do dia Né? Vamos montar um de areia aqui, né? Começa a montar de areia Areia com os cheiros verdes e gerados, né? Aham Salsinha Cebolinha Pentro Plantar alimento mesmo, né? Plantar alimento, com certeza E aí tem dois rapaz aí pra ajudar, né? Você tem que falar Guarda aí, pessoal Porque não tá chegando na sua casa É Exatamente Então vai ser Telha Telha Não é isso, meus amigos aí, ó O Jean Tem hidroponia O... Tá dentro de Vila Valéria O vídeo que nós estamos gravando O Felipe começou a montar uma também lá em Vila Pavão Tá dando assistência Marquinhos de Agué Branca Amanda de Mantênópolis O Ramon de Nova Venece Morando em Vila Pavão Mas é de técnico de Nova Venece E o... O João Que é irmão do Jean Que é o cara que ajudou o Jean lá Só pra vocês verem A gente não conseguiu adiantar muito Porque a gente tá fazendo um processo pedagógico mesmo, né? De compreender e entender todo o processo Aqui Igual vocês viram lá no último vídeo de Vila Pavão A gente vai aumentar Essa área lateral Pra que a gente possa aumentar a quantidade de areia Aqui vai Lona em cima dessa telha Essa telha aqui é mais Mais profunda, né? Lona, brita e areia Ou gotejo Ou entrada de água por cima Aqui Possivelmente não precisa do gotejo A gente pode só jogar água na frente aqui, né Jean? Então potencializa Então vem areia, areia, areia E há uma das coisas que a gente sempre fala Que é um berçário, né? O berçário bem feito Tá aqui o início de um berçário Duas telhas E duas telhinhas, né? Que a gente fala Dois e quarenta Por quarenta mais ou menos Muito menos ondulação Essa telha aqui O pessoal já conhece Já sabe Dá pra plantar Não só fazer berçário Mas dá pra plantar O que dá rama, né? Agrião, hortelã e as outras coisas Continuar Outra telha aqui Outra telinha E dali pra frente Vocês vão ver bastante o vídeo aqui Se Deus quiser No nosso dia a dia Mostrando Esse sistema hidropônico Tudo Daqui nas bananeiras lá E a parte de baixo E a caixa Como sempre Declividade Total E aqui, pessoal Vai ficar mais bonito ainda, né? Porque Tem uma represa aqui embaixo E a caixa vai ficar Num lugar fresco lá embaixo Que um dia pode potencializar Toda essa área aqui Pra construir o sistema hidropônico É isso Espero ter contribuído mais uma vez Abraço a todos Fiquem com Deus, pessoal